Música 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 Eu só te quero por mim Preciso do teu amor Não dá pra viver assim Sem mim o teu calor Eu só te quero por mim Não dá pra mais te dar Tu me livrar Eu sei a hora Eu só te quero por mim Eu só te quero por mim Música